A gente fica, mas o senhor conversou comigo, prometeu, disse que ia fazer alguma coisa por mim aí, conseguiu alguma coisa pra mim e agora tá pulando fora, né? Peraí, não venha com essa não que eu aqui não digo a ninguém que ajeite negócio pra ninguém aqui dentro. Não, não ajeita não, o senhor disse que ia conversar com ela assim pra saber se tinha alguma vaga. Sim, aí tudo bem, mas pra arrumar um negócio pra você, jamais com ninguém eu faço aqui dentro, eu não prometo nada a ninguém. Não, rapaz, por que que você me prometeu as coisas, ficou tudo e agora tá com arrodeio? Meu amigo, você tá querendo o que por acaso? Não, peraí, então, assim o senhor já tá com brutaldade. É, porque você disse que eu conheço, disse que ia arrumar um negócio pra você, mas você tá querendo o que? Não, só queria saber assim, coro curto, o senhor arrumava um negócio pra mim, né? Ah, tá bom, tchau, tchau. E aí, você desligou por que, tá com medo, hein? Não, não tô com medo não, eu não gosto de mentira. O que é que no seu crachá não tem o nome, coro curto? Rapaz, o que é que tu quer? Tu quer perturbar mesmo, hein? Ei, coro curto, é sobrenome ou é afilido? Ai, que lascar, filho de rapaz. Coro curto? Seu filho de rapaz, tá pensando o que? É japonês, é sobrenome, coro curto. Tchau, tchau.